E olha só, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Paraná, Fecomércio, e Sebrae indicam que mais de 40% da população pretende comprar na Black Friday deste ano. Chegou a época que todos os consumidores aguardavam. A Black Friday promete movimentar o comércio em novembro. Segundo sondagem realizada pela Fecomércio Paraná e Sebrae, mais de 40% dos consumidores vêem vantagem e pretendem comprar na Black Friday. O percentual está bem acima do ano passado, quando apenas 26% pretendiam realizar as compras durante a data. Acho que não está muito, muito, muito não. A gente tem que encurtar bastante, tem que dar o passo conforme as pernas, não adianta. Em algumas lojas tem, em algumas não. É só procurar. E você acredita na Black Friday para acelerar as compras aí do Natal? Eu acho que não, acho que não. Porque se não você gasta, depois quando você pega o décimo você está endividado. Para a Alana, gerente de vendas da Planeta Jeans, o período é muito aguardado. A sua loja está iniciando a campanha, mas os reflexos já foram positivos. O início está sendo ótimo, está dando bastante movimento. E esperamos continuar no decorrer da semana e até após a Black também. Todas as peças estão com 10% de desconto, todas as formas de pagamento, exceto as peças com produtos promocionais. Toda a coleção é verão 2024, todas elas estão na Black também. As promoções de final de ano chamam a atenção dos consumidores que andam pelas ruas de Paranaguá. Sejam eles para eletrodomésticos ou até mesmo para as roupas do dia a dia. O importante é que neste mês de novembro o cliente passe no caixa e sinta a economia no seu bolso. Os consumidores já se preparam para essa data. Nós estamos no dia D, chegando no dia D. Nós estamos na semana já. Então é importante salientar que esse é o momento que o consumidor tem de fazer uma economia grande, comprando produtos eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, calçados, brinquedos, até itens de papelaria na Black Friday também vende. Nesta edição da Black Friday, os paranaenses devem gastar em média R$ 777,46. Valor um pouco maior que em 2022, quando o ticket médio era de R$ 770. A maioria dos consumidores, 33,8%, vai gastar entre R$ 201 a R$ 500. Os que vão desembolsar mais de R$ 2 mil correspondem apenas a 10,6%. Uma diferença para 2022 bem grande, então a gente tem aí uma expectativa alta e bem esperançosa que essa Black Friday venha movimentar muito o comércio e venha fazer o comerciante dar uma respirada nesse final de ano aí que logo vem o Natal. Então, logo no tempo do Natal tem ano novo. Então, o comércio passou Black Friday e vem Natal e depois ano novo e aí só ano que vem. Existe uma expectativa muito grande em torno da Black Friday e eu tenho certeza que quem ficar atento, quem pesquisou com antecedência, quem vai pesquisar nos próximos momentos, nas próximas horas, pode encontrar preços bem em conta. A gente está falando de um período que já entrou para o calendário nacional, que é um período de descontos. Então, eu tenho certeza que você que pesquisa muito bem, você vai encontrar produtos de qualidade.